Eu estou na maior pilha para o lance do show, entendeu? Eu estava perguntando se podia ser depois, que eu já estou mais relaxado e tal. Pode ser depois? Eu prefiro. Na verdade, eu tinha o lance do afrobeat, tinha o lance do beat, beatbox e tal. Era uma palavra que estava meio circulando e tal. E eu e Chico tinham uma música, que era o Lowstalk, que tocava, que era Mangue Town, que eu achava genial, assim, essa capacidade dele que tinha de criar esses neologismos e tal. E Mangue Town. Eu tenho que ter meu hino também. Aí eu pensei em Mangue Beat, que foi até a primeira música do primeiro disco da gente. Só que Mangue Beat, eu fiquei, não, o mais óbvio seria colocar B, E, A, T de batida. Só que como a música falava, sou eu um transistor, Recife é um circuito, é muito um lance de informação, não só batida. Então eu vi que cabia mais esse lance de Mangue Beat. Mas eu já imaginava que quando aquilo fosse parar nas redações de críticos e tal, eles iam ficar loucos. Não iam saber se ia ser beat, se eu era, até por ser o lance de Recife, se o cara não sabe escrever beat com BRT e botou beat, ou então ele é mais antenado que a gente pensa e tal. Ou seja, era uma coisa meio ambígua. E a ideia era essa mesmo. O que eu lembro é o seguinte, de uma festa que Chico fez, chamava Black Planet, num espaço lá em Olinda chamado Oasis, que era um espaço de um gringo lá e tal. E essa festa ia botar som black, som negro, soul, funk, samba, de todas as partes do mundo, africano, world music. E ia ter a estreia também, da experiência que ele estava fazendo, de juntar a banda dele, que era o Low Style, com o Lamento Negro, que era a banda do Gilmar, Bola 8, que era um projeto dentro da ONG lá, do Dabê Malungo e tal. Mas o que a gente lembra bem assim, é que Chico ter chegado, disse, porra, eu estou com uma batida diferente assim na cabeça, e ele era a cara dele, ele vivia isso batucando na mesa, aí, porra, eu estou com um negócio que eu vou chamar, não tenho mambo, é, latino, porra, eu estou com uma batida diferente assim na cabeça, o Lamento Negro, todo mundo é na área de manguezal, caranguejo. O Recife era completamente fora de qualquer circuito profissional, principalmente de música mais urbana, jovem e tal. Eu acho que naquele momento, e esse momento seria 89, mais ou menos, a gente não tinha opção, ninguém tinha dinheiro para sair da cidade, então tinha que tornar a cidade um lugar agradável. Tinha um ambiente cultural muito conservador, muito tradicionalista, regionalista e tal, tinha uma visão da cultura popular muito purista, e por outro lado tinha a visão da cultura, a cultura pop era completamente satanizada. A gente passou um período que a gente consumia muita coisa de fora, mas ao mesmo tempo a gente sofria um maior impacto da cultura local, entendeu? Por morar ali, por nascer ali, sabe? A gente brincava na rua, estava jogando bola, daqui a pouco vinha cachorro latindo, quando a gente olhava, era um caboclo de lanço passando no meio da rua, então a gente lidava com isso o tempo todo. Não tinha MTV, a gente só recebia informação pela metade. Não tinha internet, não tinha canal a cabo. Morria numa grana para comprar revista importada, comprar disco importado. A grande novidade da Europa era lançado no Brasil dois anos depois. A informação sempre chegava pela metade, a outra metade a gente tinha que completar, tinha que interpretar e completar. da mesma forma que teve a cena grunge, que não era uma batida só também, que teve a cena tutone, que teve a experiência que a gente tinha de acompanhar várias cenas pop em lugares periféricos no mundo e tal. A gente intuiu que esse lance de mangue tinha o potencial de ser não só uma batida, de ser uma cena também. O conceito do Mangue Beach é a diversidade, a pluralidade e a efervescência. E ao mesmo tempo, quando você tem isso, você fatalmente, a coisa evolui, é uma coisa evolutiva. No momento que o mangue aplica essa ideia de diversidade, ele abre para vários sons e várias musicalidades daquele estado. Esse rótulo foi muito importante para dar uma dimensão maior à cena do Recife, porque qualquer coisa que se fizesse lá no Recife, a partir de então, se chamaria Mangue Beach, mesmo que o cara não quisesse aquilo. É um movimento jovem, criativo, da música de Recife, que está ali antenado, que o cara que ouve música eletrônica, ele ouve samba, samba rock, ouve funk, James Brown, street dance, break beat, rap, onde mistura índio, caboclo, preto, afro, enfim, toda a cultura, mistura de raças que tem por lá. E uma vontade interior de todo mundo ali de sair dali também, entendeu? de não ficar ali. E eu acho que foi, e que começou muito pelo Chico Sáenz. Tem essa necessidade de sair para o mundo e é isso que representa aquela antena fincada, da antena parabólica que está ali no Mangue, com a situação social que todos têm lá e tudo, mas ao mesmo tempo, sabe, com a antena ligada para o resto do mundo, acompanhando tudo que está acontecendo e tentando incorporar nessa cultura que é muito de rua e de passado, de história sólida, misturada ao mundo, à eletrônica, às situações, e criando essa coisa meio particular que eles têm. E a gente, quando viu essa história do Mangue, gente que lidava mais com mídia, com jornalismo e tal, ele viu que isso tinha um potencial de ser algo que transcendesse a uma mera batida nova. Isso, de alguma forma, facilitava muito a comunicação entre o artista, a loja de disco, o jornalista, o público, porque o cara fala, ah, é Mangue e Beat, então é bom, mas podia ser hip-hop, hardcore, podia ser uma banda mais roots, como Mestre Ambrosio, todo mundo era Mangue e Beat, virou o rótulo para o som que vinha do Recife. O Pernambuco tem esse detalhe e é muito incrível, você vai reparar direito, que as bandas são muito diferentes umas das outras e é um movimento que tem força por essa diferença, muito diferente de vários outros estados que para ter força o movimento, a música é igual, a musicalidade é igual. Então, a diferença e a força é que move o movimento. Banda que surgir em Pernambuco imitando chicsais, tocando, não rola, a turma não rola. Quando você vai fazer uma matéria, uma reportagem, quanto mais coisas você tem já pré-estabelecida, fica mais fácil você colocar no papel. Então, tinha o manifesto que já dava todo o conceito daquilo, tinha o glossário, algumas palavras que se usavam. Então, aquilo facilitou muito a entrada na mídia, já chegou meio que uma coisa pronta, assim, olha, fazemos isso. Isso foi aceito, muito aceito pela mídia naquele momento. Eles compraram a mesma ideia. O rótulo, a gente tinha muito problema com essa coisa do rótulo, porque antes mesmo do rótulo Mangue Beat, a gente ganhou outro, que era por ser do interior e por ser uma música basicamente percussiva, um rótulo de algo ancestral, arcaico, tradicional, o que não era a intenção musical da gente e até hoje não é. com o passar do tempo, a gente compreende que o rótulo existe para diferenciar o produto numa prateleira, então, um aspecto de venda, de mercado. Então, é no momento que você se torna um produto que você é rotulado, porque é como se fosse um excesso de coisas e tal, então, para achar facilmente, se coloca isso na embalagem. O Brasil é um país, cara, que vive de estereótipo, de estereótipo, assim, ele adora estereotipar as coisas e eu não sei como é que você consegue estereotipar um país multicultural, como é que você pode dizer uma coisa, ah, vamos fazer só isso e ser daquele jeito não dá, tem muita gente pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Mas enquanto o mundo explode, nós dormimos no silêncio do bairro, fechando os olhos e mordendo os lábios, sinto o golpe, com a vontade de fazer muita coisa. A cultura popular sempre foi tratada lá como macumba para turista. A gente que veio de uma cultura pop bem forte, todos os meus amigos sempre foram educados com música pop. A gente vê esses caras como músicos, vê como criadores de refrões impagáveis, que têm uma sensibilidade musical. então eu acho que esse tipo de encaixe foi uma das coisas mais positivas dessa cena magra. Quando me vê fica tudo, é ela, é cima do corpo, me agarra, me beija. Quer dizer, que isso para mim é uma grande alegria. E antigamente não tinha isso. Está mudando a vida dessas pessoas e mudando, pô, eles estão tendo respeito de artistas, a dignidade que um artista deve ter, não de um não de um bicho nas aulas que representam a cultura de não sei o que. Não, isso é papo de gente da USP. E quem foi que deu uma declaração muito foda na época dessa foi Salustiano, Quanto as pessoas diziam, não, aquele povo que faz maracatu, isso não, pelo contrário, aquele povo que fez aquele maracatu que todo mundo achou que era distorcido, fez com que a gente saísse da estagnação, pudesse mostrar que a gente nunca tinha saído do estado para lugar nenhum, as pessoas vão mostrar maracatu na Europa e em vários lugares hoje em dia, então isso é bom para eles. Nessas alturas eu já fui para a Alemanha duas vezes, foi ótimo, foi bom, o público foi muito bom, eu estava nos Estados Unidos, foi um show que eu fiz, acho que vocês aqui viram na Globo, eu passei no Fantástico, passei um bocado de coisa, né? Acho que uma das coisas positivas dessa cena do Recife, desse Rotomang Beat, é que abriu para essas pessoas, que a gente sempre gostou, é abrir um espaço mais digno do que o espaço que o acadêmico, que o intelectual abre. Hoje eles estão com outra consciência, depois que foram para abrir para o rock, depois que viram que a galera agorizada dá valor, eles começaram a se valorizar também. Uma vez um depoimento de Dona Sila do Coco, a gente indo tocar no Festival de Inverno de Dona Garanhuns, era Nação Subir, Mundo Livre, que era homenageando Chico Sainz, e ela foi no ônibus conosco, e teve uma hora a gente conversando que ela virou e disse, bicho, é impressionante que eu faço essa música já há quase 40 anos, meu filho, você não era nem nascido, sabe? e você veio assim a turma. Então, isso é que é legal, sabe? Quando você ajuda de uma forma bacana, sabe? com a sua música, sabe? Você não ajudou esperando alguma coisa em troca, não, entendeu? Isso é que é legal. E o mais legal é você ouvir a própria fonte falar isso, né? O Coco era um bicho de cabeça, quase como o ditado. Mas hoje em dia o Coco está numa origem tão grande, tão forte, que eu acho bonito, porque existe tanto do Coco Cristo no mundo que, louvado seja Deus, ele não existia. mas foi bom. Aplausos 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 Cada geração traz suas influências, toda geração tem suas referências que começa a colocar no seu trabalho. Nos anos 70 você teve uma geração fazendo uma coisa, nos anos 90 agora tem outra geração entrando fazendo outra. As bandas novas, nós bandas, Super Outro, Rádio Autônomo, as bandas que estão movimentando hoje em dia. Eles se organizam em conjunto bastante em bares novos que estão se abrindo, criando o seu próprio mercado dentro da cidade. Então, nós mesmos que começamos essa coisa, que vivemos muito esse primeiro momento, há muito tempo que a gente deixou de usar o Mangue Beat como referência, como rótulo, sabe? Hoje mesmo no show daqui a gente tinha pedido para que não botasse Mangue Beat, porque já aconteceu um caso quando a gente foi tentar em Campinas, daí a gente tocava e o pessoal ficava... Era um show com o chapéu de palha, todo mundo esperando. Cadê os tambores? A gente quer de lá dentro, a gente acha. Não, a gente é Mangue, porque o Mangue é diversidade, mas quem sabe que o Mangue é diversidade, é um público muito reduzido, assim, sabe? Aí às vezes fica meio perigoso você dizer que é uma coisa sem ser. A parte de divulgação, hoje em dia, divulgação e circulação, distribuição, já não é tão dependente do esquema das gravadoras grandes e tal. Esse termo independente significa você tomar conta das suas coisas, dialogar com a comunicação de massa, de outro jeito, ser cínico em relação a isso, entender qual o valor que isso vai ter na tua carreira e tal. Tanta coisa vai surgindo, tantas ideias, principalmente hoje com o advento da internet, com possibilidades novas, com tecnologia, então tudo muito mais fácil. É que hoje lá em Recife, por exemplo, uma banda nova, por exemplo, como Bombojó, com poucos meses de fundada, ela já teve acesso não só aos meios técnicos de estúdio. Os caras conseguiram fazer lá em Recife, gravaram lá em Recife, mixaram lá e pouquíssimo tempo, aí liberaram as músicas na internet e pouquíssimo tempo os caras estavam circulando em todos os grandes festivais do Brasil, sem precisar estar em uma gravadora do sul nem nada. O que a gente faz hoje é uma consequência do que já acontece. É natural que o Pernambuco continue gerando coisas muito boas, talvez não com aquela quantidade, a gente não vai ter um Chico Science por ano ali, é coisa que acontece de tempos em tempos, um gênio como o Chico. Muita banda nova está nascendo ali, a máquina está ligada ainda, por mais distante das lentes da mídia do sul e sudeste, a máquina não parou, entendeu? Tem muita coisa para acontecer, costumo até dizer que dez anos é muito pouco para você avaliar uma cena que a cidade tem a oferecer, então tem muita coisa, muita lama para se lambuzar ainda ali. Do começo ao fim Quem vai ficar, quem vai ouvir, quem vai ver Amanhã já sabe, vive-se hoje, então E de lá, sempre daqui pro que foi E aquele que esquece e lembra tudo depois E se antes do filme só ainda começar Um olho aceso dentro da escuridão Deixado vivo e bem atento no chão Nas ticas do dia, dançando furacão Vagou e devendo ainda assim foi Hoje correndo atrás do amanhã e depois Hoje correndo atrás do amanhã e depois Isso não tem fim Outro endereço desse mesmo lugar Acende a lembração Agora já foi Deixado vivo e bem atento no chão O que é isso?